Sou inveja, veja bosta Toco uma pá cheia de terra na sua cara Porque sou inveja, cheira merda Tô muito ocupado Pra pôr em direta Na minha letra, tô muito ocupado Mas é longe, como é o trap Ago o trap em espanhol E eu sou ele primeiro a ser trap Brasiliano em espanhol Faço trap em português Falo em espanhol Daqui um tempo falo em inglês Daqui um ano eu falo em chinês Daqui uns anos falo a língua da sua madre Seu cachorro invejoso Sou inveja, veja bosta porra Sou inveja, veja bosta porra O que é mais pesado? Minha caneta ou meu braço Minha caneta ou meu braço Minha Glock roluiu pra uma Uzi Tô portando uma Uzi Não me atrapalha que eu tô de Uzi Fazendo trap por amor Muito dinheiro pra minha game Pedendo café no CTN Muito dinheiro pra minha game Por favor, não me atrapalha Por favor, não me atrapalha Não tô afim de te encher de porrada De porrada Por favor, não me atrapalha Por favor, não me atrapalha Por favor, não me atrapalha Não tô afim de te encher de porrada Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma